Nós temos várias modalidades que a gente oferece ao longo do ano, diversas modalidades dependendo da procura. Então, nós temos, no início do ano, nós temos natação, nós temos hidroginástica, nós temos futsal, musculação, musculação infantil, temos muitas opções. Agora, no meio do ano, nós fizemos novas inscrições porque a gente segue o calendário acadêmico da universidade. Então, nós tivemos um recesso, voltamos. Quando nós retornamos, estamos oferecendo novas modalidades agora, nesse novo semestre, que é funcional. Então, é funcional tanto para criança quanto para adulto. Nós temos musculação, tanto musculação infantil quanto musculação para adulto e terceira idade. Nós temos dança e ginástica, nesse momento. Oi, Ana, agora, deixar bem claro que as vagas são limitadas, né? São, são vagas limitadas, né? Porque, como a gente oferece para toda a comunidade, a gente tenta oferecer o maior número que a gente possa dar uma assistência. Nós temos, quem são os professores? São os nossos alunos do Departamento de Educação Física, que atuam como voluntários ou como bolsistas de extensão, mas a gente não pode comportar todos que vêm nos procurar. Então, sempre no início de cada semestre, se você tiver interesse, nos procure aqui no Departamento de Educação Física, entre o Parque de Baldoa Congol e a Piste de Atletismo, para saber qual a modalidade que você pode se encaixar. Mas nós não temos tanta opção, assim, para oferecer para toda Campina Grande, mas a gente tem bastante vaga. Por exemplo, na musculação, a gente oferece 25 vagas pela manhã, mais 25 vagas num segundo horário, que é de 7h30 às 8h30, de 8h30 às 9h30, e à tarde, a partir das 13h30, a gente já oferece mais 25 vagas, e de 14h30, a gente mais 25 vagas. Então, a gente oferece bastante vagas, só que a demanda, a procura é muito grande. Professor, agora, quem quiser participar, quem quiser vir fazer uma inscrição, tiver interesse, conseguir se encaixar numa modalidade, como fazer? Precisa trazer alguma coisa? Precisa trazer o documento, com foto. A gente ainda está pedindo a carteira de vacina, uma exigência do projeto de extensão, principalmente dos projetos vinculados à área da saúde. Nós precisamos também de um comprovante de residência, e, se você for criança ou adolescente, a gente pede uma declaração da escola, de onde estuda. É exigência do projeto. E é botar esse povo para se movimentar, né? A gente tem o objetivo de fazer as pessoas saírem do ócio, certo? Ter uma vida mais ativa, atender as pessoas com deficiência. Nós temos vaga para as pessoas com deficiência, para pessoas com autismo. Nós temos vaga para idosos. Então, a gente tem o intuito aí de oferecer atividades que, muitas vezes, algumas academias não estão preparadas para receber esse público. E lembrando que não paga nada. Não, é totalmente gratuito. Por isso que você tem que vir com antecedência para tentar conseguir uma vaga.